Tem um comportamento diferente, para que já na escola os meninos aprendam, sabe, como respeitar as leis do trânsito enquanto pedestres, enquanto motoristas de carro, enfim. A gente tem que respeitar as leis, e aqui no Brasil, aqui na Bahia especialmente, é uma dificuldade. Tem uma lei, a pessoa contesta a lei, é difícil, parece, para as pessoas entender que a lei precisa ser exercida. Parece que existem pessoas que entendem que a lei é para ser desrespeitada, e não é bem assim. O representante da Transalvador está ao vivo com o Gabriel Pinheiro, para esclarecer algumas coisas aqui para a gente. Já posso chamar a Catarina. Gabriel Pinheiro está ao vivo com Alberto Gordilho. É com vocês aí, Gabriel. Oi, Daniela, é isso mesmo. Não é à toa que a Transalvador está aqui vivenciando agora a década da segurança viária. Daniela falava aí de questões muito importantes. Essa consciência é fundamental, não é, Alberto? Bom dia. Bom dia, bom dia, Daniela. É, realmente é fundamental, e nós temos que desenvolver essa consciência desde cedo. Esse programa que você acaba de citar, ele visa trabalhar as crianças de 5 a 12 anos. Já desde cedo formar a cidadania. Porque tem determinados setores, determinadas circunstâncias, que não basta a presença do Estado. A exemplo do combate à dengue, a exemplo do comportamento no trânsito. Depende muito, fundamentalmente, dos motoristas. Depende fundamentalmente do cidadão. E me diz uma coisa. O que é que o cidadão deve fazer? Por exemplo, já que estamos falando aí de segurança viária, além, é claro, das questões mais óbvias, como respeitar a sinalização, andar na velocidade adequada. O que é que o cidadão pode fazer de forma consciente para melhorar o trânsito? Olha, eu acho o seguinte. Respeitar a sinalização, como você disse, é fundamental. E muita gente, muitas vezes, ela é negligenciada. Não beber dirigindo também é fundamental. Nós temos visto que um número grande de acidentes são decorrentes da bebida, do uso da droga. E isso é um pouco mais solidário. Eu acho que exercer a solidariedade no volante é muito importante. Quando se fala em solidariedade, a gente também está falando aí de questões como a direção defensiva. Porque, infelizmente, no nosso trânsito, o motorista, às vezes, é tão agressivo e não solidário, como você coloca, que até se esquece esse conceito. Direção defensiva ainda é um princípio fundamental também a ser seguido? Fundamental. E outra coisa, você... Quando eu falo em solidariedade, é que você tem de olhar e respeitar não somente a sinalização colocada pelo órgão do trânsito, mas pelo motorista que está diante de você e também aquele que sinaliza. Muitas vezes, o pisca-pisca mesmo é um exemplo muito concreto disso. A pessoa que está dirigindo bota o pisca-pisca, o que bota, o que aciona o pisca-pisca, imagina que o outro vai ler que tem de parar de qualquer jeito para ele entrar, fazer uma conversão à esquerda, à direita. Não, o pisca você sinaliza que você quer ir, mas não obrigatoriamente a pessoa de trás. Vai lhe ceder a posição para você, a sua vez para você entrar. Então, não é acionou e vou entrar de qualquer jeito. Não, vamos ter cuidado. E o que vem atrás também é ser solidário, sente que há uma intenção, um desejo e freia, diminui um pouco a velocidade e as coisas aí vão fluir bem melhor. Outra coisa, hoje, sexta-feira, fim de semana, o que tudo indica aí de sol, praia, o pessoal acaba bebendo uma cervejinha, sai para uma festa, bebe, muitas pessoas infelizmente ainda dirigem. A Transalvador voltou com a Blitz contra a alcoolemia, isso não precisava nem ser comentado, mas é fundamental que o motorista não beba, fim de semana aí chegando. Essa é uma consciência também básica, não é, Alberto? É verdade, fim de semana de sol, de praia e de Blitz. De Blitz e de controle da Transalvador em cima daqueles que insistem em negligenciar, em dirigir e alcoolizar. Sr. Alberto, bom dia, Daniela aqui do estúdio, tudo bom com o senhor? Daniela, um prazer enorme falar com você, eu quero dizer que diariamente às seis e meia estou sintonizado, que eu pego carona na imagem do seu helicóptero. Muito obrigada, eu sei que a pasta do senhor é uma das mais trabalhosas, não só pela forma agressiva, como o Gabriel disse, mal educada, como o baiano dirige, eu sou baiana também, me coloco aí dentro dessa parcela da população. Agora eu quero saber do senhor o seguinte, como trabalhar melhor a sinalização? A gente viu um acidente agora há pouco aí na Vasco da Gama, e a gente não viu nem sinalização vertical, nem sinalização horizontal. O carro desceu a ladeira do Engen velho, aquela grandona, e aí quando chegou engavetamento, quando chegou lá embaixo na Vasco, engavetou. Eu queria saber do senhor, como o senhor trabalha na Transalvador, essa questão da sinalização e dos semáforos também? Olha, o semáforo é todo terceirizado, a sinalização, uma parte é feita pela Transalvador e a outra parte é feita por empresas terceirizadas. Aqui de respeito a Transalvador, nós já retomamos, começamos ali pelo Dica do Tororó, entrando pela Garibaldi, entrando pela Avenida Centenário, essa já está sendo feita. Agora, a partir da segunda quizena de abril, com a renovação dos contratos, nós vamos acionar as empresas de terceirização de sinalização para retomar toda a sinalização horizontal da cidade, a sinalização do piso, do pavimento. Outra questão, Alberto, você estava colocando aí que acompanha o nosso helicóptero, então você tem visto como o trânsito de Salvador está cada vez mais congestionado e cada vez mais desde cedo em várias regiões. Qual é a alternativa para isso? Olha, enquanto não vem as grandes obras que vai melhorar a circulação dos veículos, nós temos de fazer uma gestão muito competente do trânsito. Agora, ontem, por exemplo, o helicóptero mostrou a feirinha de Carazeiras. É uma área que nós estávamos presente, que nós estávamos intervindo. Agora, o problema é o seguinte, nós atuamos na consequência. Ali já está um comércio informal estabelecido, o tumulto já está generalizado. O que é que nós vamos fazer? Tentar fazer uma retificação naquela rotatória, diminuindo um pouco, transferindo o ponto de ônibus não muito distante daquilo ali, porque também não vai resolver e tentando viabilizar o recurso para fazer uma ligação de Carazeiras para a Valéria, que aí sim vai desafogar aquele ponto. Senhor Alberto, o senhor pode deixar algum telefone de contato do senhor lá na Transalvador? Tem várias pessoas ligando para cá para fazer as suas colocações. Tem algum site? Tem algum canal de contato com o público? Tem, além do 188, que atende todas as questões do trânsito da Transalvador, tem o próprio meu celular, que fica ligado 24 horas, 9964-8204, e tem o site também da Transalvador. Tá, 9964, o senhor está dando seu celular novo, muita gente vai lhe ligar, viu? Não tem problema. 9964-8204 e tem o 118 também. Também. Lembrando o quê? Para que as pessoas não fiquem com seus carros interditando a via quando tem um acidente, só precisa de registro quando tem vítima, não é isso? É verdade, isso aí facilitaria muito. Quanto mais cedo a gente desobstruir a via, mais cedo vai fluir o trânsito. Inclusive, não é permitido pelo Código de Trânsito ficar obstruindo a via. É verdade, é verdade. Poucos sabem disso, mas isso é uma verdade. Ok, Alberto, muito obrigado. Pois é, Daniela, nós vemos aí como o nosso helicóptero é útil, ajudando não apenas a população a saber como está o trânsito, mas até a própria Transalvador a fazer o seu planejamento, Daniela. Tá bom, esse telefone do senhor vai tocar, seu gordilho, 9964-8204. Obrigada, Gabriel. Daqui a pouco eu quero ver essa imagem bonita de Itapuã, viu? Já já te chamo novamente, tá certo? Ok, Daniela. Porque a gente falava o quê? De educar as crianças. Já já teremos uma entrevista aqui no estúdio com Eline Kulok. Ela vai falar sobre conflito de gerações. Por quê? Hoje em dia é muito comum, tem pessoas que já têm, digamos, 30, 40 anos na empresa. De repente, assume a chefia uma pessoa com 25 anos. Usando um exemplo simples. Então, é um conflito de gerações que vem acontecendo em algumas empresas e que está sendo debatido pelos especialistas. Hoje e amanhã, na Escola Baiana de Medicina, a doutora Eline é uma das palestrantes. Essas palestras são de graça. Você pode participar. Em instantes, a gente vai conversar com elas sobre como conviver com essa questão das gerações diferentes. O conflito de gerações, as atribuições. O que é que o aprendizado de uma pessoa de 50 anos pode ajudar no aprendizado da pessoa de 20 e poucos anos? E o que é que isso pode ser feito? De que maneira isso pode ser feito? Para que as empresas, para que as organizações cresçam, né? E que esse conflito se torne salutar, complementar e não separatista, vamos dizer assim. Daqui a pouco a gente entra ao vivo com essa entrevista. Porque agora eu devo chamar o rapaz Vinícius Cunha. Onde está você, Vinícius, com o nosso link móvel? Oi, Daniela. Eu estou aqui no bairro de São Cristóvão, na avenida principal aqui de São Cristóvão. E a gente viu e adoro, viu e falar nas entrevistas, e na interação do Felipe Grandão com o Gabriel, que é como é imprudência no trânsito. E nesse local é o que mais nós encontramos aqui. Muita imprudência, tanto por parte dos motoristas, como também dos pedestres. Você pode ver esse longo congestionamento que é formado aqui na avenida São Cristóvão, e justamente por conta dos motoristas de ônibus, que deveriam ficar em uma única fila. Nesse momento eles até estão cumprindo isso aqui. Mas na maior parte do tempo que nós tivemos aqui, o pedimos ser motoristas usando fila dupla, até usando as três faixas aqui, parando junto com esse ponto de ônibus que fica aqui. Por conta disso, o trânsito começa a ficar congestionado. Esse de nosso negativo de montar tem um ônibus saindo, ele vai sair agora, ele deveria esperar outro ônibus sair. Mas o que ele faz? Ele pega e usa a faixa do meio para tentar sair do congestionamento de ônibus, por causa do ponto aqui, dentro dessa faixa da avenida. Tudo disso, ele prejudica todo o trânsito que vem atrás, Daniela. É o que a gente estava falando antes, Vinícius Cunha, com o representante da Transalvador. É a questão do comportamento deste condutor, do comportamento deste motorista no trânsito. Isso atrapalha demais a fluência. Quer dizer, cada dia mais veículos circulando. As vias continuam do mesmo tamanho, né? Algumas intervenções são feitas, mas ainda não dão conta da fluência total. E ainda por cima, um comportamento desrespeitoso, mal educado e arriscado. Dá no que dá, né, Vinícius? Exatamente, Daniela. E o curioso disso tudo aqui é que os agentes da Transalvador se encontram aqui da Secretaria de Transporte, estão aqui no local, e mesmo assim, os motoristas descumprem essa ordem e utilizam as duas partes. Então, esse é um grande problema. Outro problema que a gente percebe aqui, Daniela, é o mau uso da passarela. Nós estamos aqui, a gente vai mostrar essa passarela, que foi colocada aqui no fim dessa avenida, justamente para facilitar a travessia dos pedestres, por conta dos fluxos de vento muito grandes, e para não deixar uma sinalida para atrapalhar o trânsito, colocou essa passarela, para que as pessoas evitem passar. Mas o que a gente vê é o contrário. As pessoas, literalmente, atravessando aí a pista em milho aos carros e correndo risco de serem atropelados. Mas, segundo os usuários dessa passarela, a gente recebeu aqui, nesse período que nós estamos, dezenas de reclamações por conta da passarela. Primeiro, ela é uma passarela não perfeita por uma questão emergencial. Ela, então, é feita de andames. As maduras, assim, que fazem o velho pedestre passar, Daniela, elas estão em uma parte da passarela estragada. Segundo os usuários, ela foi mudada agora há poucos, há poucos dias. Mas tinha um ponto aqui que tinha um buraco. Então, as pessoas ficam com medo de passar, balançam muito a passarela, por exemplo, as pessoas idosas mesmo, sentem medo de passar por aqui, e aí preferem correr o risco de atravessar essa avenida aqui, que é bastante movimentada, inclusive, correndo risco aí de atropelamentos aqui nessa região. Eu vou ajustar daqui a passarela e a gente pode ver que, em alguns pontos, a estrutura da passarela já começa a apresentar problemas, defeitos aí, e, consequentemente, com o passar do tempo, o período de chuva, com certeza, essa situação pode ficar ainda pior, porque o piso da passarela é de madeira e, com certeza, com o contato da água, acaba apodrecendo. Um outro problema na passarela é que ela não tem cobertura, Daniela. Aí você imagina, em dia de chuva, ter que atravessar uma passarela alta como essa, que requer um pouco mais de tempo aí, porque você tem que subir e descer, então as pessoas preferem se arriscar atravessando mesmo a rua. E um outro detalhe que mais me chamou a atenção, Daniela, foi a quantidade de lixo que se encontra aqui nessa passarela. Eu teria medo, viu, Vinícius Cunha? Eu teria medo de circular nessa passarela que parece provisória. Isso parece uma estrutura provisória. Assim eu espero que seja, porque não é possível que essa seja a passarela oferecida à comunidade de São Cristóvão. Aí existem vários riscos.